E se fica ou não na chapa do Republicanos com a saída de petistas, abre aspas, estamos tentando. De quem estamos tratando? Deputado Jesse Valdezaías, hoje eu flagrei ele conversando ali na sala da presidência da Câmara Municipal com o vereador Venâncio Cardoso, o ex-vereador Rochalvo Gaioso e o vereador Joaquim Caldas. Vereador ex do Arroz, atual Caldas. E você ouviu sobre destino? Tive que perguntar sobre a chapa do Republicanos, a viabilidade, porque muitos dizem que ele não fica na chapa, né? Que até sábado ele sai. Vamos ver daí. Continuo acreditando hoje, às 16 horas, nós vamos ter aqui a filiação de três pessoas pré-candidatas a deputados estaduais. Um deles é ligado à Assembleia de Deus Madureira, outro ligado à Igreja Batista, outro ligado à Igreja Mundial. Então, nós estamos trazendo pessoas evangélicas que são pré-candidatas a deputados estaduais e a chapa do federal está montada. Então, nada é impossível para que se construam uma chapa. Nós precisamos de 120 mil horas. Então, se nós colocarmos aqui, de pronta mão, nós temos 80 mil. Então, nós queremos mais o quê? Aqui construído para formar três. Então, nós temos trazendo pessoas que possam sair em outros partidos, mas podem vir para cá. Pessoas de outras siglas. De outras siglas, e que pode estar em uma chapa por aí, mas que de repente, vendo aqui a chance da terceira vaca, quatro, ele vem para cá. Olha, esse final aí do deputado Gessivaldo, não é assim, foi um pouco solto? É, assim, ele tentou ser otimista, realmente, de fato. Ele tentou ser otimista. Mas, eu soube, por exemplo, o nome do Samarone, tem o Thiago Vasconcelos, são nomes que eles estão tentando tirar de outros partidos para essa chapa do republicano. Se precisa de mais nomes, com a votação que já foi taxada nas urnas, para poder eleger, ele fala três, mas eu acredito que dois, né? Que seria o Jeová, com a média de 40 mil votos, ele que teve 30 mil, então teria uns 35 mil, é o que ele trabalha para ter. Então, precisa de mais gente. Então, quer dizer, porque ele quer dizer, resumindo, foi que do jeito que está, só elege um. E esse um não é ele? Sim. Não, foi isso ou não foi? Sim, Amadeus, sim. Foi isso que ele disse? Sim. Que tem que trazer mais gente para eleger mais, né? Então, é preciso com isso. Mas eu tenho que perguntar, afinal, depois do que vocês viram e ouviram, a Sara em Loco, o Gessivaldo fica ou não fica? Até amanhã, até amanhã. Fica ou não fica? Do jeito que está, não fica. Ele não está decidido. Ah, a Sara foi com o muro, essa... Ele não está decidido. Fica ou não fica, Ananias? Fica ou não fica, Ananias? Do jeito que está, não fica. Ananias? Não, não fica. Não, não fica. Aqui, ó. Não, não fica ali. Vai sair aos 49 do segundo tempo. Também não fica. Amadeu, agora... Não, você e a outra que disseram que ele fica. Não, eu queria só falar de um nome para a Federal dos Republicanos, que acertou hoje, a doutora Dalva Fernandes. Ela esteve lá no Palácio da Cidade, conversando com o prefeito doutor Pessoa, a gente tem o registro dela. Ela que é vice-presidente da CAAP, da Ordem dos Advogados aqui do estado do Piauí. Ela conversou com o prefeito doutor Pessoa, disse que está à disposição, sim, e a ideia é que ela compõe a chapa para a Federal. Eu deixei a foto dela com o doutor Pessoa, com o presidente da CAAP, que é a Caixa de Assistência, o Talmitécio, o Einstein Sepúlveda, é, pronto, está aí. E aí faz um contraponto, né, Apoliana, com a candidatura da Nayara Moraes, que são dois grupos políticos, então, internos aí, jurídicos, né, Celso Barros, Talmitécio, Einstein Sepúlveda, apoiando a Dalva Fernandes no Republicanos e tem a Nayara Moraes, que é do outro grupo jurídico. Uma pergunta, bem, o deputado Jesse Valdo falou aí, o republicano tem chapa federal montada, não tem montada, é para estadual, não foi isso que ele disse? Sim, sim. Essa federal que vocês estão colocando mais nomes, o Robert de Rios disse para a Apoliana que lá já está sobrando na federal, correto? Diz que vai ter que dispensar nome, porque já são 15 que estão acertados. Aí a minha pergunta é, entre esses 15, está a primeira dama? Entra o duelo. Até agora, não. Que duelo, Sábia Barreto? Eu propus um duelo da primeira dama com... Não tem, não. Com quem? Não, vai falando. Eu vou falando, eu vou falando, vai chegando. Ó, tem, apareceu, olha aí que não, peraí, Sábia. Sim, sim, sim. Não, esse duelo não, Ari. A apuração, a apuração. Não, Ari. Sábia apurou que há um duelo da primeira dama, dona Samara Conceição, com a deputada federal Marina Santos, ambas pré-creditadas. Do republicano. Como é que elas estão em duelo? Amadeu, tem o print da dona Samara Conceição e depois do print eu falo a minha apuração de bastidor. O print foi ela conversando com quem? Comigo. Olha, é a Sábia Farol. Opa, 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 vamos lá. É um print da Sábia Farol, vai lá. Bom dia. Como a senhora recebe a possibilidade, segundo informações de bastidores, de que a deputada Marina Santos não seria a favor da sua candidatura à deputada federal na chapa do republicano. E aí a primeira dama da capital diz, bom dia. Na terça-feira, dia 29, houve apenas um ato de filiação, minha e de mais 100 pessoas. Porém, não foi colocado o nome como pré-candidatura. Mas respondendo, a deputada Marina é muito forte politicamente e não haveria necessidade para isso. Acredito que sejam apenas especulações. Completa a Sábia. A primeira dama foi diplomática, não quis um embate com a deputada Marina, mas o que eu apurei de bastidores é que há um incômodo por parte do grupo político da deputada Marina, porque eles acreditam que o doutor Pessoa iria dar todo esse suporte para Marina. Marina era a estrela da chapa. Se a primeira dama for para a chapa, com certeza vai ter uma atenção especial do prefeito. Da mesma forma que não foi possível ter Geovalencai e Pessoinha, os dois disputando para a estadual, alguns avaliam que não tem como ter a Marina como candidata principal do doutor Pessoa e a primeira dama também. Mas a primeira dama tem um trabalho na zona rural, enfim, tem toda uma movimentação política também e pode ser candidata. Ela tem prazo, né? Ela não precisa decidir agora. E olha, tem uma provocação aqui. Vocês estão falando que eu tenho a Rani L. Não, é rapidinho. É o seguinte, o vereador disse o seguinte, essa chapa de federal ou republicano que vocês estão mostrando é engraçada. O deputado Jessival de Isaías está ajudando a compor a chapa de federal, mas ele vota para a federal é na deputada Regiane. Está lido, vereador. É, mas eu só uma frase. A candidatura da primeira dama é necessária para o republicano. Opa! Por que que é necessária? Para a formação da chapa, para atingir o coeficiente. É preciso ter um nome como... Ah, então é necessária para atingir o coeficiente. Cala a boca, Amadeu. Agora eu devolvo, devolvo, devolvo sim. Cala a boca, Amadeu. Porque eu disse isso aqui ontem, você me atacou. Amadeu, cala a boca, Amadeu. Ria, Boliana. Não, e depois da Raniele, na verdade, se o Amadeu quiser, pode colocar até o Robert dizendo também a importância dele como candidato para ajudar o partido. Mas agora é a Raniele Veloso mesmo, viu? Muito obrigado a vocês. Raniele Veloso ao vivo. Olá, Raniele. Boa tarde, está tudo bem? Melhor agora. Boa tarde, Amadeu. Boa tarde a todos que nos acompanham ao vivo, direto de Brasília. Eu quero começar a tornozeleira. Foi colocado ou não foi no Daniel Silveira? A Amadeu está marcada agora, viu, para as 15 horas. Então, falta pouco tempo. De acordo com a última decisão do ministro Alexandre de Moraes, o deputado Daniel Silveira deve ir à sede da Polícia Federal fazer isso. Hoje, pela manhã, ele chegou aqui por volta das 8 horas. Foi direto para o plenário. Mesmo Arthur Lira falando que o plenário, a Câmara é inviolável, ele foi, esperou a Polícia Federal, a Polícia não veio e agora essa decisão do ministro Alexandre de Moraes. E ele repetiu durante a solenidade no Palácio do Planalto, que ele ficou ali ao lado do presidente Jair Bolsonaro, inclusive foi elogiado pelo presidente, que só vai colocar por causa do bloqueio de bens de todas as contas bancárias que o ministro ordenou ontem, e também uma multa no valor de 15 mil reais por dia. Mexeu no bolso, o negócio complicou. Guardar, então, se ele põe essa tornozeleira finalmente. Resumindo, vamos ver que ele cumpriu a ordem judicial. Ordem judicial se cumpre. Depois você... Obrigado.